Fala galerinha ligada aqui no canal, olha só o que que tá esperando por mim nesse vídeo de hoje, gente Olha essas ferramentas aqui, ó, olha a cadeira ali esperando Então já curte, curte muito aí o vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito E ative aí a notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal Bora fazer essa liberação e eu acho que eu sofrei galera, já curte aí Vou mostrar pra vocês, tá, o produtinho que eu usei durante essas semanas Que era pra ajudar a reduzir, né, a estria, a celulite e também auxiliar na queima de gordura O Burners of Steel, da Steel Fit, tá, e esse rosinha aqui Então aguardem aí, assistem aí a liberação com o César Que até o final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que foi essa minha evolução O que que eu achei do produto, vou falar tudo pra vocês, tá bom? Então, e aí César, hoje como vai ser aí a nossa liberação? Então Bárbara, eu tô pegando ela no pós-treino, né, ela acabou de treinar Hoje você treinou o quê? Superior Superior, né? Costas Costas, né? E bíceps Bíceps, ótimo Então a gente não trabalhou essa área das últimas liberações, né? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a liberação em um método muito interessante que é o recovery Então nós vamos utilizar esse processo de liberação pra reconstituir ali a sua musculatura Pra não deixar aquele pós-treino tão pesado Então a liberação, às vezes, antes do treino, às vezes ela incomoda um pouco Agora ela não vai incomodar tanto Apenas vamos aliviar essa tensão Ah, não sei não, viu César Porque eu tô bem, assim, dolorida Eu acho que não vai avaliar tanto assim não É, o avaliar, a gente tenta, né? A gente tenta dentro do possível Mas realmente a liberação é um processo que às vezes pode dar um certo incômodo, né? Vamos ver se a Bárbara vai suportar, mas a Bárbara nunca fez, né? Da última vez, grava pro canal do Vitor, que a gente tava treinando, tá? E ele fazendo a liberação junto com o treino Foi muito bom e muito diferente, né César? Foi muito diferente A gente fez um trabalho de ativação muscular aliado à liberação Então a gente utiliza mais números de fibras musculares, né? Gerando um novo estímulo pro músculo, né? Então o músculo cresce com o estímulo Então ali a gente tá dando um estímulo novo E é bem interessante, confere esse vídeo lá Então eu tô comendo, né? Tô Eu tô gerado, se vê? Ai O pézinho dela É, vai levantando O pézinho, tu não vai lá pro pézinho Ele vai levantando e voltando Esse é um samba agora, você tá sambando agora? Segundo Nada se compara com a tua milha, né? Não, nada Nada Porque ele realmente, ele faz o que ele sempre, e sempre eu sempre juro Nunca tola É uma que você sente a casa de virgindadão no braço, na frente Eu vou tentar tirar ela por trás Eu ainda tô com muita fome de gordura, então isso tá meio ameniza, né César? Ameniza, ameniza Respira A dor tá aqui, a dor tá aqui, a dor tá aqui Ai, não Ai Caraca Espirou Espirou Eu acho que tá mais tenso que a dor Ai Nossa Tô chamado de outro gatilho, tá vendo? A dor tá solucada A dor tá solucada Zero a dez Mil Não Não, não tem essa escala Ai, só tô Não, mentira Tava uns oito Ótimo Nove Ó Ai, nossa Calma, senhora, deixa eu voltar a te incomodar, porque esse sentimento é muito nova, né? Não, não Só aí Já é, meu Deus Esse lado aqui, ó O lado que eu fui liberado Olha o outro lado Ó Nossa, uma diferença Você sabe a diferença, Bela? Aham Dá pra sentir É visível, né? Dá pra sentir Ela sente ainda mais pra gente ver Você viu que eu levantando ali uns lá e fácil Não, essa parte dói demais Tá doendo? Uhum É, ele falou Nossa, senhora Nossa, tá de boa, hein? Não, essa Essa parte que dói Eu tava bem de boa nas costas Tira essa máscara, véi Ó, mas Nas costas, véi Muito mais de boa do que Muito mais, tá doido? Nas costas é suave Não, mas nas costas é muito mais suave Não tem nem comparação Nossa, a mão tá mais pesada, hein, Sérgio Não tá nada Não tá nada De jeito que nunca fecha aí Não tem medo Você não veio não Que isso aí não dói, não, velho Tá doendo? Um pouquinho Tá nada, véi Tá Olha Só uns buraquinhos Ai, Deus Tá doendo? Tá doendo Tô vendo que tá essa perna toda Tota Nossa senhora Essa dói Nossa, tá com cara de acabada, véi Que isso Obrigada Meu Deus do céu Nunca te vi assim na minha vida Que cara é essa, véi? Pós-trei Pós-trei Liberação Ai, eu não gosto desse Nossa senhora Que sensação horrível Qual que é a sensação, Bárbara? Ai, parece que eu tenho emoção de suga No meu corpo Eu não tenho emoção de suga, né Mas eu imagino que seja assim Então, Bárbara, deu certinho, né Porque a gente fez o treino de costa hoje E a gente tremarou a liberação do tecido também Né, tracente ao treino Então, assim, é importante Porque ele pode funcionar como recovery, né Vai regenerar essa musculatura sua Vai deixar bem leve, ó Tirando peso do trafésio, né Então vai ficar bem tranquilo Seu próximo treino Vai ser um treino mais fácil Devido a essa liberdade Que a gente deu pra faça agora E Você vai dar essa Essa declaração aí pra nós Que é realmente a verdade Beleza? Beleza Tipo assim, essa parte do trafésio Que mais leve A parte superior, né Mas não é nada em comparação com a perna, né Não Conturrilha, né Conturrilha é outro nível de nós Tá doido Isso aqui é maçã de comparado com conturrilha Eu vou pegar conturrilha só pra essa conturrilha, Bárbara É A conturrilha é pesada Eu não vou ligar ela hoje Que eu já liberaria aqui assim É bom Mas também é muito pesado De boa? De boa Agora que acabou é de boa, né Só por causa de acabar, Bárbara O que foi? Ué, Bárbara, eu tô morto Tô de cansada Oi gente, acabei de tomar banho E aqui, ó Vou passar aquele produtinho que eu vou fazer pra vocês Banho of Steel Pra ele funcionar direitinho A gente tem que aplicar duas vezes no dia É Não é coisa de imediato Mas vocês vão ver que já vai dar alguma diferença sim, tá bom? Ele é bom pra ajudar a tirar um pouco as estrias, né Celulite E também ajudar na flacidez da pele Auxiliar também um pouquinho na queima de gordura Aí a gente tem que passar duas vezes no dia Um antes do treino, tá? Uns 15 minutos antes do treino E a outra a gente vai passar Ou depois do banho Ou antes de dormir Que aí dá mais ou menos umas 12 horas de diferença Aí gente, ó Importante Vocês vão usar só um pouquinho na ponta do dedo, tá? Ele espalha bem o produto Então um pouquinho na ponta do dedo e espalhar Vocês vão ver que ele dá um pouquinho de calor na pele Que é normal Talvez fique um pouquinho avermelhado Mas também que é normal Vou deixar aqui meu primeiro link na descrição E tem um cupom de descontubar pra vocês Tô bem inchadinha também E olha só como que dá pra ver a celulite Normal Vou postar o biquíni pra vocês verem melhor No glúteo também Então vou passar todo nessa área Das coxas E um pouquinho na barriga também, tá? Olha gente, tô levemente vermelhinha E é normal, tá? Quando uso o produto Ó, eu tô aqui com minha colinha pra falar todos os benefícios, tá? Que o produto tem pra vocês Com baixa gordura localizado Como o culote, glúteo e perna Reduz a celulite Reduz marcas de estria É um termogênico local Ajuda na alimentação de líquido local Promove mais firmeza E maciez pra pele Potente agente De rejuvenescimento local E ajuda a eliminar as toxinas Bom gente, essa foi a minha evolução, tá? Eu acho que assim Deu um resultado muito bacana Eu vou continuar usando o produto O produto importado muito bom Na hora que você passa Sente assim Ele com efeito termogênico, né? Eu comecei a passar ele duas vezes no dia Ou de manhã Ou à noite E sempre antes do treino Também pra me ajudar mesmo Nessa questão da queima de gordura, né? Que eu tava precisando E não tem jeito Eu vou continuar usando Porque assim É uma coisa gradativa, né? Então não adianta nada Eu parar agora Jogar fora aí Todas as semanas que eu fiz Então assim Eu vou continuar usando E eu recomendo muito Esse produto, tá? Eu vou deixar aqui, ó No primeiro link na descrição Pra que se você quiser adquirir Esse produtinho, tá? Da Stillfit Vou deixar aqui no primeiro link na descrição Tem cupomzinho de desconto Bá, tá? Pra vocês É isso aí Igual eu falei Quando você passa, né? Ele dá aquele quentinho, sim Na região que você passa E dá aquele efeito termogênico Tá mesmo? Assim, a queima da gordura localizada Que é aquela No culote, na barriga Que a gente tanto gosta E precisa queimar Gostando que eu falo de queimar, né? E olha como também me ajudou Na perda do peso Que é uma coisa assim Que eu tô buscando Eu tinha que perder sete quilos de gordura E eu tô nessa fase Nesse processo de emagrecer Então eu vou continuar usando Aqui o produtinho Pra me auxiliar mesmo Nessa queima de gordura Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Da minha evolução Se inscreve no canal Se você não é inscrito, tá bom? Curte, curte Muita chuva de likes Ative a notificação Pra receber todos os vídeos Que eu tô postando E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho